Foram mais de dois meses de investigações que resultaram na prisão em flagrante de quatro pessoas em Goiânia e Aparecida. Uma mulher de 50 anos está entre os presos. Foram três homens e uma mulher. Idades variadas, perfis variados, não tem um perfil certo. É uma mulher que vivia com a mãe, um homem separado de 50 anos que vivia sozinho, um homem de 20 e pouco que vivia com os pais, então não tem perfil certo. A Operação Proteção da Infância, deflagrada pela Polícia Federal, cumpriu sete mandados de busca e apreensão na região metropolitana. Nesses locais foram comprovados compartilhamentos de imagens de conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes. Foram encontrar fotos e vídeos com pornografia com crianças e num dos endereços um programa de compartilhamento aberto fazendo o compartilhamento desse tipo de arquivo. Abuso sexual com crianças de menos de dez anos, sete anos, seis anos ou até menos. Os presos vão responder pelos crimes de disponibilização e armazenamento de pornografia infantil. Além de multa, a pena pode chegar até seis anos de prisão. Esse material que foi apreendido vai confirmar a disponibilização do material que nós temos no indício da investigação, vai confirmar se eles faziam parte de alguma rede, de alguma coisa. O crime na internet não é crime sem rastro, sempre deixa um rastro. A gente chega, pode demorar, mas a gente chega no autor. E é avisar também quem ingenuamente repassa um vídeo pornográfico. Olha que absurdo. Não façam isso, porque atrapalha em nossas investigações também. E aí Obrigado.